E aí nessa leva também, né, eu não sei se Neirinha tá aqui, Neire Carla, dá um alô aí Neire. É uma música que eu vou cantar agora chamada Anjo da História. Anjo da História é um conceito, na verdade é uma alegoria formada, criada por um teórico da história, né, um filósofo chamado Walter Benjamin. Ele tem até um livro, né, chamado Anjo da História. O que é o Anjo da História? É a alegoria de um anjo que abre suas asas nas cinzas, principalmente da guerra, né, as cinzas da história. E aí esse anjo balança as asas de costas para o futuro e as cinzas se espalham por todo lado. Então a alegoria que ele usa para discutir o quanto é nocivo para uma sociedade não cuidar das suas cinzas, né, porque depois as cinzas se espalham e pode ser ainda mais nocivo. Que é o que aconteceu na nossa história com a ditadura militar. Não trabalhamos o tema, não prevenimos, não conseguimos avançar na pauta e temos hoje essa hecatombe ideológica aí que está acontecendo na nossa vida política, né, a ameaça frontal à democracia. Concordam? E aí o Anjo da História foi uma música que eu fiz pensando na perspectiva da volta da ditadura militar, né, como ela seria na nossa cidade. Eu vou cantar para vocês, é uma música muito difícil, porque ela ficou meio crua, né, com imagens cruas de como seria os milicos vindo para cima da gente, sabe? Então vamos embora. Anjo da História Eles estão chegando no jardim Eles estão nas ruas no terraço Eles estão vestidos de soldados Eles cruzaram a esquina do passado Abismando até as estrelas do telhado Levaram à força o Vladimir e o Carlos A Roda Viva não terá seu fim Enquanto os ratos tracejam mais um salto Sobre o ponto sem ré estava assim Flores pisadas, um laço foi rasgado Mas a florista não estava ali Também não estava o seu destinatário O Alexandre não voltou do trabalho Também não vimos no posto a Ivonete A professora não sabe o que fazer Com as crianças deixadas lá na creche Eles cruzaram os trens e a lagoa E eles marcham ferozes livremente As botas sujas do sangue das pessoas Eles cruzaram rio de dente A Roda dos Canalhas não perdoa Todos aqueles que são seus dissidentes O bumerangue da história ainda voa E vai voltar pras mãos resilientes Sou o anjo da história Sob as minhas asas Em nome da glória Montam toda a farsa E os que protestam Balançam nos postes E os que discordam Correm na navalha E os que escrevem Vão sentir na carne E os que bravejam Vão sentir na glote Sou o anjo da história Seguimos adiante Somos a cirana Dos povos cantantes Queremos de volta Os nossos amigos Queremos a paz Queremos estar Vivos, vivos, vivos Vivos, vivos Eles cruzaram os trens e a lagoa E eles marcham ferozes livremente As botas sujas do sangue das pessoas Eles estão armados até os dentes A sanha dos canalhas Não perdoa Todos aqueles que são seus dissidentes E o bumerangue da história Ainda voa E vai voltar pras mãos resilientes Sou o anjo da história Em nome da glória Montam toda a farsa E os que protestam Balançam nos postes E os que discordam Correm na navalha E os que escrevem Vão sentir na carne E os que bravejam Vão sentir na glote Sou o anjo da história Seguimos adiante Somos a ciranda Dos povos cantantes Queremos de volta Os nossos amigos Queremos a paz Queremos estar vivos Vivos, vivos, vivos Vivos, amor Queremos de volta Os nossos amigos Queremos enterrar Seus restos mortais Queremos a última dignidade humana De um enterro Onde possamos fazer As nossas preces E abraçar nossos familiares E os nossos amigos Em nome De uma irmandade humana Queremos de volta Nossos amigos Queremos a paz Vivos, vivos, vivos